e sabe o que é isso se combatentes senhoras e senhores combatentes e combatentas esse aqui é um filtro de uma Hilux trocada pouco mais de mil quilômetros olha lá pouco mais de um mês na verdade olha isso e aí o cliente trocou porque apareceu a mensagem de água no óleo de água no filtro e aí pouco mais de um mês pressionalmente ele trouxe aqui e a gente falou olha a primeira coisa vamos examinar esse filtro olha lá é mas faz o seguinte olha quem tá aqui olha ele aí e essa caixa que entendia de tão secreto babalu babalu caiu seu babalu ainda bem que tá no pacote tem balinha do dinossauro também tem essa bala que top essa caixinha hein então senhoras e senhores saudades faz o seguinte vocês querem entender o que que aconteceu aqui com o mês tá assim 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 vamos ver esse vídeo até o final senhores e senhores saudades que nos fala leonetão falamos direto da da liga automecânica 4x4 de sinopis do mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 bda o seu canal de queimadense glaciado seu canal preferido seu canal número um assistam o vídeo e fique fã guerreiros olha nos comentários quantas pessoas estão conhecendo o canal esse ano estão se maravilhados eles não acreditam que esse canal tem mil e setecentos vídeos publicados sim guerreiros nós temos mil e sete vezes mil e setecentos vídeos publicados e eu não acredito que com o compromisso desse com a produção de vídeos você ainda não deu like eu não acredito que ainda não deu like que você está se querendo dar o like agora e agora esse like agora agora deu like agora vou continuar contando para vocês a história a história não do canal mas sim do serviço combatentes do bda dá uma olhada nessa raio incrivelmente cinza certo e aconteceu aqui foi na introdução do vídeo o cliente trocou o filtro apareceu vamos lá apareceu mensagem de água no diesel ele foi trocar os filtros parou poucos dias depois cerca de 30 dias novamente a mensagem aí ele acabou trazendo aqui falou olha já apareceu troquei os filtros lá não sei o que eu falei hoje primeira coisa se for o problema eletrônico eu vou ter que mas para começar o diagnóstico eletrônico se for o problema de comunicação de sensor alguma coisa eu preciso ver a parte mecânica como é que tá não mas tá o filtro novo tá o que foi limpo tá tudo certo e a gente tem que começar do zero ele autorizou ele tem que tirar o filtro quando a gente tira o filtro a lá tá lá no filtro segundo ele 30 dias que esse tanque foi limpo mas aí Guilherme o que acontece o que acontece aqui senhor e senhores se o tanque aqui na Águia mesmo se a gente limpar esse tanque agora olha o apresentador mostrando vai apresentador se a gente limpar esse tanque hoje mas eu serviço hoje e o cliente abastecer no óleo contaminado ou amanhã ele foi no posto que tava acostumado e encher de sujeira vai dar problema de novo porque limpeza é o mesmo princípio de um prato na sua casa você lava o prato agora você cortou um bife em cima já sujou não não importa que você lavou o prato 10 minutos atrás então aqui a partir do momento que a gente faz uma limpeza como essa aí você faz o que você faz uma você troca o costume do abastecimento troca o posto troca o local tá bastando na fazenda em tanque tem que parar ou melhor não tem que parar que ninguém troca de fazenda você tem que limpar os tanques da fazenda e se for num posto troca de posto troca de posto que a gente tá fazendo que ele vai tirar o tanque fora já não já tirou o tanque fora esse aqui é o filtro refil não é mesmo olha olha isso aí gente olha isso olha o que é lama dentro não é que a água suje é lama mesmo lama olha lá é lama ó lama olha aqui dentro olha o lodo lá dentro olha lá no fundo então então teoricamente a parte eletrônica de sensor está funcionando perfeitamente porque realmente ele indicou sujeira no combustível por mais que como eu repito que o cliente falou que lavou beleza então tá a gente já tirou o tanque a raio daquela ali ó essa raio de incrivelmente cinza ali e tá aqui o fio o tanque dela olha o tanque dela aqui ele saiu assim que vocês sabem a gente primeiro lava por fora para depois lavar por dentro vamos remover o módulo da bomba aqui aqui dá sujeira certo e eu venho com o milionário gente olha eu não vou condenar ninguém mas também só sujeira aqui um mês já junta assim e aí e aí e eu com todo o respeito né tudo respeito um mês juntas assim um mês essa terra junto aqui com um mês que foi limpo ou não limparam por fora só limparam por dentro entendeu entendeu eu não sei quem fez o serviço não vou perguntar para o cliente eu não quero saber vou mandar esse vídeo para ele depois de pronto mas olha esse torrão de terra que tem aqui ó você acredita que esse torrão de terra foi isso aqui foi tem um mês limpo isso aqui olha o dedo do apresentador aí olha aí então guerreiros olha eu vou falar para você o seguinte não sei se foi limpo esse tanque tá eu não sei se foi limpo se falaram para o cliente que limpou e não limpou não sei não sei não sei eu sei que eu tô mostrando para vocês aqui um fato e daqui a pouco a gente vai conferir como é que fica depois da limpeza da água vamos ver esse torrão de terra aqui como é que fica depois tá olha só gente olha não você que não junta com o mês né gente olha isso aqui com todo respeito né não vou pessoal ficar falando que eu tô criticando a oficina dos outros não tô gente mas isso aqui não junta não tem comida assim duro assim junta não junta né então vamos ter que fazer esse serviço vamos vamos refazer beleza ele mesmo o míster o míster Hilux tá aqui o pai da Rebeca depois que a Rebeca aí no vídeo que ela apareceu né E tá aí guerreiros ó o tanque foi removido da caminhonete certo olha lá tanque aqui removido tá aí só a loja do tanto vai fazer o feito ainda mesmo Leonardo olha guerreiros freio traseiro né Ah tá tem um S ali certo freio traseiro eu sei que vocês vão pedir então essa esse meu esse vídeo né então mostra o vídeo de mil guerreiros e se me tá um ano ou mais com a gente se lembra chassi eles dela dela tava ali no canto e quando corrompeu o arquivo eu perdi todos os vídeos SF1000 aí do contava chassis até chegar nesse ponto aí então eu não tenho o vídeo da SF1000 aí perdi o vídeo do SF1000 beleza guerreiros olha isso aqui e eu não acredito que aqui tem sujeira como que não como que pode ter sujeira mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu vi não pode ser verdade isso que eu escutei agora defensor de Boris Boris ele falou que um freio traseiro quem limpa é picaretagem porque aqui não tem o que se suje e o que que é isso aqui que eu tô mostrando e não me me venham falar que ele disse que na revisão é para lavar que ele não disse isso ele disse que no freio não tem o que se suje ponto e fora outras barbaridades que ele já falou essa eu gosto que tem o meme do canal dela aí aliás faltou outra metade do meme né que é assim se isso aqui seguro Boris Boris não é sujeira então significa que isso aqui é uma projeção astral aqui ó e aí o que é ligue esse é o mig então lá guerreiros olha aí caminhonete com oitenta e sete mil quilômetros certo show de bola guerreiros é sensacional né e tá soltando o óleo do motor vão fazer uma troca de óleo motor também vamos é uma troca de óleo troca de filtros filtro visualizado limpar o tanto já tá limpa já tá limpando lá daqui a pouco a gente confere aquele tanto limpo como a gente limpa ele por fora e é aqui dentro dele como é que ele vai estar beleza e pega o apresentador com a sua caixinha maravilhosa aí ó o guerreiro olha isso aqui o módulo de combustível daquela Hilux ali certo olha só e olha sujeira aí e olha esse disse olha esse disse a gente você da sua opinião faço repito a pergunta então você é muito redundante eu sou redundante vocês perguntando aquilo que tá no vídeo imagina se eu não fosse e olha só parece que tem um mês foi lavado e como eu disse para vocês ou o cliente tá abastecendo num posto tá com óleo descontaminado ou tá com tanque furado ou tá com enfim ao se se foi lavado tá acontecendo isso aí beleza o tanto ele chegando agora o lavador ali ó frente até quente olha aqui e cadê o torrão de terra eu quero que ele tomo de terra tava aqui olha aí o guerreiro é assim que a gente tava o tanque aqui dessa maneira existem lavagens e lavagem de tanque essa aqui é a lavagem do protocolo águia beleza dessa maneira não consigo fazer diferente mas se falaram para esse cliente que lavaram o tanque e cobraram a limpeza de tanque dele eu não vou falar nada porque se ele assistir esse vídeo pode ficar bravo ele vai querer brigar com outra mecânica a outra mecânica vai falar que eu tô falando mal dela é impressionante gente chega a ser filosófico a situação dessa eu nem sei quem é a pessoa e ela fala falando dela eu tô mostrando que o serviço aqui não tem cara de 30 dias foi feito claro esse é o protocolo águia né Guilherme eu não posso me responsabilizar e nem vou falar sobre os outros mas agora vamos abastecer com tanque novo vamos limpar e vamos falar para o cliente para ver se não atacou se não agrediu bomba e bico hein vamos falar isso para ele também porque tipo assim vai colocar o óleo novo aqui falar não estragou limpeza do tanto estragou os bico meu deus né meu deus obviamente que se porventura essa câmera enfrentar problema de bomba e bico foi por causa desse diesel que tava aí dentro e não a limpeza a limpeza revelou o problema ah não mas tava rodando não não tava olha o milionário dando talento por dentro lá olha isso aqui então eu tô falando ali e o milionário fazendo aquele diferenciamento olha lá olha lá então vamos aqui tá olha olha isso aí o milionário mão de elástico braço do homem borracha olha lá ele vai ele entra lá dentro meu Deus do céu olha isso gente e isso é uma limpeza de tanque protocolo águia vocês estão vendo aí por duas coisas primeiro tira umidade o máximo que der que vai ficar no sol amanhã esse tanque e olha lá duas estopas gente duas estopas não é uma é duas passa duas estopas tá aqui vocês estão vendo em tempo real a limpeza do tanque sendo feito vocês estão vendo em tempo real olha aqui protocolo águia uma forma superior de manutenção automotiva E aí 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 Vou resumir em uma palavra nota 10 Na Hilux incrivelmente cinza que está do tanque contaminado com água Vamos fazer uma troca de óleo de câmbio automático também E olha que milionário me chamou para mostrar isso aqui Olha aí 80 mil 80 mil Nossa E o cheiro E o cheiro Olha os imãs Olha lá Olha lá Ó em cima aqui o tanto que ele já se moveu do seu alojamento Olha aí Olha aqui Olha Olha lá Olha a sujeira Olha a sujeira Impressionante né Guilherme Olha só Então Vou mandar para o cliente Ele vai assistir esse vídeo Certo Tem que ter esses imãs aqui de redução de limalha Não se preocupe Essa limalha Essa sujeira que está no imã Que é limalha de ferro Todo câmbio automático Quando o movimento a produz Por isso que a cada 80 mil tem que tirar fora Lavar esses imãs Trocar o filtro E fazer uma diálise do câmbio Que é abastecer o câmbio até que saia limpo Então tem que fazer isso na caminhonete aqui Certo Já estamos fazendo O filtro está aqui Esse que é o filtro Que vai ser colocado novo Olha o filtro aí Guilherme Esse é o filtro E que está o câmbio aberto ali As entranhas O tanque já está higienizado no lugar Certo Olha o protocolo águia na sapata de freio Vocês viram lavando aqui Dando aquele talento Olha aí Tanque novo no lugar Vocês viram tirando terra Lubrificou aqui A cinta para prender ele Então está aqui Sapata nova Tudo montadinho Show de bola hein Guilherme Show de bola Está acabando de montar aqui Sensacional O cabo de frente de mão está solto Não, não está Esse cabo está travado E o cliente Tirou o orçamento Vamos falar para ele Tem que trocar o cabo Senão depois corre risco De ficar travando a roda Beleza Por isso está aqui Esperando ele autorizar A gente colocou no orçamento Ele tirou Falamos não Vamos insistirmos com ele Porque tem que fazer Beleza Guilherme Algumas coisas Não podem ficar sem fazer Beleza Então é isso aí Railux infinitamente cinza Limpeza do tanque E aí aproveitamos dessa revisão Que precisou E agora sim está aqui E essa S10 aqui Guilherme É do inscrito nosso E agora que eu fiquei sabendo Mas na correria santa Eu acabei não gravando o vídeo Olha que coisa O inscrito vai ficar até grilado Desculpa inscrito Oh meu Deus Mas tocou correr dentado E olha do câmbio Cadê a peça minha tia Aqui Vela aí Aqui Guilherme Lembra naquela trailblazer Que a polia quebrou também Ó Nessa aqui a mesma coisa Olha lá Olha o trinco aí Tá vendo Olha o trinco aí Então Nessa caminhonete aqui Também estou com correr dentada E também deu problema De trincar essa peça Olha que coisa E o óleo do câmbio Guilherme Mas estava queimado Olha isso Óleo do câmbio Queimado Aí Então nesse carro aqui Foi correr dentada Óleo de câmbio Fez a serviço aqui E aqui Essa outra caminhonete Registrando esse momento aí Beleza senhoras e senhores E a F1000 Está terminando aí Estamos acabando de montar ela Olha como ficou a style Com os pneuzão Netão Vai ter um vídeo Nessa caminhonete Já falei que não Nesse vídeo mesmo aqui Não vai ter Não terá vídeo Eu perdi todo o material Que tinha gravado dela Se eu achar um dia Eu coloco Beleza Mas vamos seguir aqui Nessa limpeza de tanque Com revisão E vamos Vamos falar para o cliente Se estiver abastecendo Algum posto Com frequência Mudar de posto É meu jovem Olha aí Esse aí É o diesel Que estava no filtro Pessurizado Que foi trocado E a gente juntou Com aquele outro disco Que já estava aí O diesel Dos dois filtros Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha no fundo Impressionante essa sujeira Né Guerreiros E vamos falar a verdade Netão Você é muito riluqueiro Netão Ah sou riluqueiro Vamos falar a verdade O caminhonete Andar com esse óleo Aqui gente Vamos andar Vamos combinar Vamos combinar Não é para qualquer veículo Andar com combustível Assim não Chegar rodando aqui Não sei se chegou De agredir bomba e bico Não sei Verdade Verdade Mas chegou rodando Chegou rodando Não Sem falar A própria água Que vocês estão vendo Aqui Olha a sujeira Sólida Olha lá Os depósitos Olha isso Tá vendo aí Essa vasilha aqui Estava limpinha Estava limpinha Essa vasilha aqui Olha aí Quantas sujeiras Gente Então tá aqui Guerreiros Esse óleo Foi descartado Certo Tá aqui A caminhonete Fazendo a revisão Protocolo Águia Vocês conhecem Alojamento do filtro de ar Modulo do motor Filtro combustível lavado Milionário garrado Na orelha O pai da Rebeca Mister Fazendo aqui E o óleo de campo Também tá pronto Já milionário Só vou fazer a Rondeada Ah vai começar aqui Show de bola Show de bola Beleza Vamos filmar diários Aqui guerreiros Achei que já tinha Já tava pronta Já Sensacional Até vou mostrar Pro cliente Que é a primeira vez Do cliente da oficina Então vou mostrar Pra ele Depois ele assiste O vídeo Ver se foi feito Beleza guerreiros Os preços traseiros Já estão prontos Colocou a campana nova Também A campana aí Trocou o cabo Milionário Trocou o cabo Não trocou? É bom Não ficar puxando O cabo assim Nós também Guerreiros Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Verão senhoras e senhores Vamos começar Vai dar partida ali E vamos começar Daqui a pouco A diálise do campo Vamos começar Aqui na primeira Etapa De campo Vamos ver Olha lá Olha isso Guerreiros Aqui que eu falo Um câmbio com 80 mil quilômetros 80 mil é o limite Pra trocar esse óleo Guerreiros É o limite Não pode passar disso Olha só Então a gente vai fazendo Essa diálise Certo? Abastece o óleo novo Aqui Olha lá Repsol E quando sair limpo Aqui Não importa a quantidade De litro Você vai fazendo Até que saia limpo Aqui vai ser vermelhinho Ó Você vê que a primeira Garfada Saiu aquele óleo preto Aqui vai ser vermelhinho Aí vai estar trocado 100% Beleza senhor e senhores Aí estará trocado 100% Vamos continuar Na última etapa A gente vem Mostrar pra vocês Impressionante né Guerreiros O primeiro óleo O primeiro óleo pra esse último aqui Então a diálise está pronta Senhora e senhores Essa diálise está pronta Beleza? Olha lá Agora o óleo está trocado Joga fora Olha aqui Beleza É o mesmo óleo que está entrando Absolutamente igual A gente está entrando Estamos vendo a limpeza No câmbio E agora Joga óleo Esse todo Quando esse óleo Parar de sair Aí está pronto Beleza? A diálise está pronta Agora mais A última Agora fecha Aqui o sistema E abastece Pra acertar o nível E corrigir as marchas Olha lá Sensacional né Guerreiros Este é um serviço Top Gun Muito bem Muito bem RTC Desta Hilux Com óleo diesel Contaminado Guerreiros Estamos indo Numa outra direção Agora Se vocês perceberem Eu dei uma diversificada No RTC Nos testes rodoviários Pra vocês conhecerem Outras áreas Nessa aqui Agora Estamos na entrada Da cidade Se eu seguir reto Aqui Eu estou na direção Da capital Cuiabá E essa BR Toda esburacada Eu só queria Falar pra vocês Que ela é pedagiada Tá? Coisas do Brasil Olha esses remendos Aqui Dá uma olhada Olha só isso É impressionante Né Guerreiros Segundo o contrato Que chegou na cidade Pra gente ali Eu não vi o contrato Obviamente Mas segundo a informação Já era pra ter Essa duplicação Tem sido realizada Até 2020 Duplicada aqui Até Cuiabá E eu não estou vendo Nenhuma patrola Por enquanto Mas vamos falar De mecânica Vamos Olha mais um remendão Que beleza Que pedagem legal Olha lá Olha lá Olha um buraco ali Outro do lado de cá Na outra mão Enfim Os buracos na mão De lá pra cá Mas vamos lá Guerreiros Vamos fazer o retorno Ali na frente Da Impasa E até o que é de Impasa 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 É a usina de álcool Que existe em Sinop Foi inaugurada Eu acredito Que não tem nem 5 anos De inauguração E ela já começa Nesse muro aqui Esse muro aqui Já é ela Vai lá em cima Guerreiros Tem uma usina De energia Solar aqui Parece uma plantação De robôzinho Certo Mas é É o geral De usina solar São os painéis Solares Pra produzir energia Vamos parar de frente Lá com ela Ali que vocês vão ver Tem um balão Na frente Olha ela aí Deixa eu dar um zoom Pra vocês verem melhor Essa aí É a famosa usina De álcool De Sinop Guerreiros Netão Então o álcool É barato Netão Vamos descobrir agora Vamos entrar lá no posto Vamos ver o preço do álcool lá Beleza Vocês vão ver junto comigo O preço do álcool ali Então senhoras e senhores Estamos testando a caminhonete É como eu falo pra vocês Esses desaforos Netão Lá vem você Ligar o modo do toalteiro De novo Netão Ó Já viu o preço do álcool ali 3,29 Vou mostrar quando a gente virar lá Já vi daqui já Netão Lá vem você Montar Ligar O moto toalteiro De novo Netão É Vai falar a verdade Qual a caminhonete Aguenta esse desaforo Que vocês viram Esse óleo descontaminado Aí A gente fez uma limpeza Protocolo águia Limpeza de tubulação De cano Deslojamento de filtro Uma limpeza Protocolar no tanque Abastecer com óleo diesel Novo Qual o veículo Aguenta esse tipo de desaforo Fala pra mim Não quero puxar saco de nada Qual seria Só fala pra mim Beleza queridos Então Ó Tem até uma plantação de milho Do lado da usina de milho Ó lá Diz o 500 aqui 5,74 E o S10 5,94 Certo querido Então aqui Eu vou ficar filmando O pessoal pensa Que você tá fazendo Alguma coisa Meio Não ortodoxa Né Às vezes A pessoa nem acredita Que você tá só fazendo Um conteúdo pro YouTube Mas de qualquer maneira Vambora Agarrar na orinha Vamos lá guerreiro Então olha aí Aqui caminhões Carros Motos E caminhonetes E como eu disse pra vocês Comentem pra mim aí Quanto que está O etanol Não vou entrar Na pista ali Né Não vou entrar No pátio do posto Das bombas ali O que a gente quis Tá aqui ó O que a gente quer Aqui ó O preço do álcool Na frente da usina Certo Tem esse posto Rodobras aí O álcool Na frente da usina 3,29 Na frente da usina Olha lá A usina Como vocês sabem Tá ali atrás do posto Ó O encarregado Tá aqui Fala encarregado O que você acha O álcool 3,29 Na frente da usina Tá caro ou tá barato? Pois é Muito difícil Essa resposta O diesel Tá aqui Eu já falei É muito difícil Essa resposta Que eu tô olhando Pra usina Daqui Medindo assim Calculando Não dá 200 metros Até Eita Não E o arla 3,49 Ué Não tem preço De gasolina Será que Não tem gasolina Aqui? Bom Não sei informar Guineiros Será que eu vou ter que Voltar na contramão Ali Mas é isso Senhoras e senhores Eu não sei Se esse posto Fornece gasolina Mas eu sei Que a usina de álcool Tá aí Atrás dele Olha ela aí Show de bola? Muito bem Rapaz Tem um depósito De milho Ali Como eu falei É álcool De milho Tá Esse aqui É um álcool De milho Se a gente Abrir o vidro Vai chegar o dia Que vocês vão sentir O odores Pelo YouTube Tá assistindo aí Pai O cheiro de De pão Já tá assistindo Cheiro de pão Cheiro de Fubá Sentindo Quando você abre o vidro Aquele cheiro de pão Bem ali Tem um depósito De bagaça Ali Deixa eu parar Lá atrás Daqueles Tonelzão gigante Olha lá Olha lá Olha o cheiro Nossa Que cheiro Até gostoso Não é ruim não Esse cheiro De pão De pão assando Muito bem Então é isso aí Camionete Tá com 87 mil quilômetros Olha a Volvo EDC azul Eita Essa Volvo EDC Eu acho linda Essa camionete Esse camionete Foi bom Não foi pai Foi Olha a EDC Olha lá 360 Voltando a falar aqui 87 mil quilômetros Vocês viram Como estava O óleo do câmbio E a temperatura Do meio Para trás É padrão Da Hilux E a tempira Tudo meio Para trás Então guerreiros Vocês viram Camionete Aparentemente Aqui agora Está tudo bem Só foi a limpeza Ela já voltou Normal Certo Apagou a luz Que estava no painel De De diesel contaminado Obviamente Mas repito A gente vai ter que monitorar Os próximos quilômetros Para ver se essa Contaminação de água E lama Não comprometeu Bomba e bico Da camionete Mas agora Hoje Está Muito bem Obrigado Show de bola Vamos voltar então Guerreiros Então essa aqui é a entrada Da Sinop Beleza Quando vocês chegarem Em Sinop Vocês vão vir por aqui Vamos Vamos se deparar Com a impasa E Sinop Está a 20 quilômetros 25 quilômetros Aqui É isso aí Guerreiros Após chegar do RTC E a gente percebeu Que a roda Estava querendo travar O cliente autorizou A troca Ou melhor A cliente Aqui o cabo Ficou pegando Alguma coisa Ele estourou O isolamento Do cabo Encheu de terra Está vendo Ele é um É sanfonado É aberto Está vendo O cabo lá dentro O cabo tem que ser Original também Senão ele estica Quando você puxa E vamos colocar Um cabo novo Desse lado aqui O lado está ok Esse lado aqui está Aprendendo Beleza guerreiro Certamente que sim Muito bem guerreiros Mais um serviço Agne Automecânica Protocolar Terminado Realizado com sucesso Olha lá A nossa fachada Olha aqui Que temos aqui Para fazer uma revisão Um Commander Olha lá Netão Vai ter vídeo Desse Commander Netão Não sei Qual será o serviço dele Vamos ver Acabei de chegar aqui Beleza guerreiros Trocar a fachada Do Commander ali Não Da Hilux Ah daquela ali Olha guerreiro Então vai terminar aqui Pode ir trocando lá Olha Essa medida de ouro Vai trocando a palheta Está vendo Então guerreiros Finalizando com a troca Das palhetas ali Certo E está pronto o serviço Show de bola guerreiros Gostou desse vídeo aí Do DBA 4x4 Cuidado com o abastecimento Muito cuidado Vocês viram Esse óleo de câmbio Com 85 mil Já falei Óleo de câmbio 80 mil quilômetros E você trocou O óleo O filtro de combustível Da sua caminhonete Se tiver muito sujo O filtro Você tem que mandar Limpar o tanque E descartar o combustível Colocar um combustível Novo no tanque Beleza Olha o carregado Também trabalhando Olha lá Que beleza Todo mundo Na sua oficina trabalha Que glória de Deus Por isso Show de bola Guerreiro Sensacional Então não se esqueça disso 80 mil quilômetros De 0 a 80 mil Quando está 0 a 80 mil Uma troca Uma troca segura A partir daí 50, 50 mil De troca o óleo do câmbio Beleza Limpeza de tanque Na faixa de 80 mil Ou quando se quiser necessário Se eu limpar esse tanque Agora Estou limpando esse tanque Acabei de limpar ele Se por acaso Esse cliente Eu passei o óleo Contaminado de novo Semana que vem Tem que limpar de novo Beleza Contaminou O fator Quilometragem E tempo Aí É descartado E se transforma No serviço urgente A contaminação Eu estou Em campo A urgência De correção É Primordial Beleza Senhoras e senhores Então já dá like Nesse vídeo Um vídeo como esse É sensacional Você tem que dar like Conhecer o Snop Conhecer a usina De Medisnop Que famosa usina Tá barato Etonal 329 Conta na sua cidade Beleza Águia Automecânica 4x4 Respeito Respeito por você Respeito por sua feminidade Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Lhe abraço Lhe abraço